Música Tipicamente brasileira, a cachaça vem ganhando o mundo. Por ano, o Brasil exporta 14 milhões de litros da bebida. Destaque no cenário, Minas Gerais é o maior produtor da cachaça de alambique. E mais uma vez, o estado recebe uma feira que traz as novidades do setor. Nos estandes estão as melhores cachaças produzidas no Brasil e principalmente em Minas. Ao todo, são 150 expositores de 20 estados. Dá para agradar todos os gostos e surpreender também. Imagina provar essa aguardente de banana, canela e mel. Ou que tal experimentar uma bebida com um ingrediente inusitado? Essa do Maranhão é feita de mandioca. A origem é indígena, tanto que o nome da bebida, tiquira, significa líquido que goteja em tupi. Já era produzido no Brasil antes da vinda dos colonizadores. De olho no mercado internacional, os produtores têm investido em sofisticação. Esta garrafa, por exemplo, é de cristal. Já esta, com cobre na tampa, leva o produto feito com a seleção de seis barris diferentes. Falando em novidade, neste ano a feira apresenta equipamentos de destilaria de uísque e gin. Bebidas que já são tendência por aqui. O gin brasileiro está crescendo muito, a gente tem usado botânicos nacionais. Então, isso tem dado uma visibilidade muito grande para o gin brasileiro. E a gente tem conseguido grandes resultados com medalhas com os de Bruxelas, que é um concurso internacional. Mesmo em tempos de crise econômica, o setor da cachaça artesanal está otimista. Este ano, houve mudança no sistema de cobrança de impostos. Agora, com o Simples Nacional, a carga tributária diminuiu. Notícia boa para os produtores e para quem quer investir na área. A expectativa é de que a Expo Cachaça movimente mais de 50 milhões de reais durante e após o evento. Hoje tem 20 estados produtores participando da feira. Desses 20 estados, todos hoje, dificilmente a gente vai encontrar um que não esteja produzindo em qualidade. Além dos negócios, a programação traz música, cultura e gastronomia. Um dos destaques da feira é uma iguaria fabricada com os dois produtos mais apreciados pelos mineiros, o queijo e a cachaça. Essa peça premiada vem lá da Zona da Mata e carrega muita história. A gente ficou sabendo de uma lenda, de uma história, que lá na região de Calambau, antigamente chamava Calambau, hoje é Presidente Bernardes, lá é a terra dos tropeiros. Então, os tropeiros abasteciam a região de Ouro Preto e Mariana com cachaça, capado, queijo, rapadura. Então, numa dessas viagens, o Tonel de Pinga abriu e misturou o queijo. Então, a gente sabendo dessa lenda, sabendo dessa história, desenvolvemos esse queijo de Calambau com cachaça. Em Minas Gerais, os queijos nossos não estão devendo nada aos europeus. Até o domingo, são esperadas 60 mil pessoas no evento, considerado a vitrine mundial da cachaça. Eu gosto da cachaça, eu gosto da tecnologia de produção e sou mineiro, então tem que gostar de uma cachaçinha. A Expo Cachaça vai até domingo, no Expo Minas, e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria. Expo Cachaça vai até domingo, no Expo Minas, e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria.